Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Ai! Que arroquinha, minha amiga! Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais um videozinho aqui do nosso canal. Meus amores, hoje eu quero falar para vocês como vocês podem fazer um aniversário do seu filho ou da sua filha gastando pouco. Um aniversário BBB. Bom, bonito e barato. Meus amores, eu estou aqui com esse parqueão de irmã que aqui eu anotei tudo que eu vou fazer, direitinho, que eu vou falar para eu não ficar perdida. Olha, amor, meu amores! Não dá ideia aqui para o Henrique não, né? Mas pode mandar um beijinho aí para ele. Meus amores, a festa que eu fiz para o Henrique de irmã não foi nada de luxo, nada chique, nada luxuoso. Mas foi muito simples, mas foi uma festa que valeu a pena eu ter feito. Quando o Henrique completou um ano, foi no dia 16 de junho. Então, muitas vezes, o que acontece? Eu vivo, eu faço os vídeos e eu devoro um pouquinho para colocar. Por exemplo, hoje ele está com um ano e três meses. Meus amores, eu não ia fazer festa nenhuma para ele. Aí, o que é que acontece? Foi o seguinte, quem me conhece, que é aqui da minha cidade, eu vinha há quase um ano mexendo com casa, com reforma. Então, quando você mexe com reforma, com construção, todo o dinheiro vai para reforma. Aí, eu resolvi de última hora, faltou três dias para o aniversário de Henrique. Não ia fazer nada, resolvi em cima da hora. Eu fiz o aniversário dele para 50 pessoas. O que eu vou falar aqui para vocês é 50, para você fazer uma festa com 50 pessoas. Eu tive que selecionar muito, porque eu gosto de todo mundo, a minha família é muito grande, a família do meu esposo. Então, assim, eu tive mesmo que convidassem os mais chegados. Porque senão a gente não dá conta. Aí, a minha festa ficou em R$1.295. Aí, eu vou contar a você do segredo. Eu não contratei bem feito. Eu fui na menina do salgado, encomendei ela que ia salgado. O salgado ficou por R$230. E eu pedi resenha. E se precisasse, ela trazia mais. Mas não precisou. Foram que ia salgado. Bolo e doce ficou em R$285. Eu aluguei brinquedo, máquina de balão, para encher o balão. Vou colocar também a mesa do doce, com bolo. Eu paguei tudo, R$350, mais R$30 da maquininha para encher o balão. A iluminária, igual você não vê na porta, o meu irmão doou para mim. No supermercado, eu fiz uma comprinha com bala, copo, guardanapo, papel. Fiz uma mesinha de gloseiro. Então, eu comprei balão, bala, refrigerante. Comprei refrigerante só original. Ficou em R$350. Eu comprei 20 super litros de refrigerante. Mesas e o forro, eu paguei R$50. Outra coisa. Por que eu consegui fazer mais barato? Porque eu usei muita coisa que eu já tinha em casa. Como, por exemplo, brinquedo de Henrique. Eu usei muito o brinquedinho dele para enfeitar a mesa. O painel, eu usei a minha cortina. Eu juntei os amigos para reunir todo mundo e me ajudar a enfeitar. Vieram todos os meus amigos aí. Eu vou falar só o nome de um, o Will, que veio. E ele gosta de mexer com essas coisas de festa. Ele me ajudou muito. E vem uma turminha aí que eu agradeço. Então, você quer fazer uma festa mais barata? Convide seus amigos e faça aquele mutirão. Ele me ajudou a enfeitar. Então, meus amores, é por isso que ficou nisso. Tapete, eu fiz fazendinha. Foi um ano de Henrique. Aí, a mesinha onde colocou os presentes, eu usei também. Foi minha. Muitas coisas eu usei em mim. Minhas coisas. Então, acaba que ficou mais barato. Então, a festa toda ficou em R$ 1.295. Fica a dica aí. Você que quer fazer uma festa BBB, primeiro passo, use o seu espaço. Eu usei o espaço da minha casa. Tá, meus amores? Eu até esqueci aí de falar no início do vídeo. Eu fiz essa festa, foi aqui no meu espaço. Segundo, você que contrata tudo, não chame ninguém. Você vai no bolo, na pessoa que mexe com salgado. Você vai na pessoa que mexe com mesa. Você mesma aluga. E use os seus amigos, querido, para me ajudar vocês. Então, fica a dica aí. Deixe seu like. Espero aí que ajude você também. Você que quer fazer uma festa, que não quer gastar muito, como eu. E foi uma festa que todo mundo comeu, todo mundo ficou satisfeito. Começou 5 horas da tarde. 10 horas tinha gente aqui satisfeita, comendo. Foi muito divertido. E ano que vem tem mais, se Deus quiser. Beijo e até o próximo vídeo, meus amores. Beijo e até o próximo vídeo. 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 Tchau. 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 Tchau.